Não se arrumou ainda, Brasinho? Não, ainda tem. Temos que ir mais cedo para pegar lugar. Não, não, tudo bem, minha querida Florencia, mas você não acha que com seus filhos aqui por perto a gente não tem mais tempo para o nosso doce? Ah, não sei. Pense bem, minha querida Florencia, daqui a pouco Emília vai se casar e ela terá parte de seu dinheiro. É claro, eu não queria, eu não quero o seu dinheiro, só quero saber administrar o bem. E é por isso que eu acho uma boa ideia lá e ir para o convento. Ah, verdade, mas... E o Zouca, o Zouca tem vocação para ser padre. Coitado deles. Mas pense, será um bom caminho para eles. É, você tem razão. Vou pensar um pouco mais sobre isso. Sim, sim, pense nisso. Agora eu vou me arrumar, já são seis horas. Por que você está chorando? Não é nada. Sente, me conte. Não, mãe, eu quero ser freira. Isso é uma tristeza para uma mãe. Tá bom, mãe, eu vou ser. Mas não vai ser pelo meu agrado. Tudo bem. Ai, que droga. Eu obedeço tanto a minha mãe. Aquele homem, meu padrasto. Tenho certeza que ele que fez a cabeça dela. E Carlos, que eu tanto amo. Também o persegue. Ser freira? Não. Carlos, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar no convento? Fugir. Mas como você fugiu? Fugindo. Eu não aguentava mais aquele lugar que não dá para mim. Eu não nasci para ser padre. Eu nasci para ser militar. Mas como? Você não podia fugir. E agora? E agora que eu estou sem paciência para tudo isso. Paciência, Carlos. Paciência preciso ter eu. Que provavelmente serei freira. Freira, você também. Sim. E eu não sei por que de tudo isso. Mas eu acho que eu sei. Sabe? Então por que? Explica. Seu padrasto. Eu tenho certeza que ele persuadiu a minha tia, sua mãe, que nos posesse no convento. Eu como padre e você como freira. E assim ele teria o direito supremo sobre nossa herança. Ah, será? Eu vou descobrir o que ele está tramando. Ah, avô. E vou mostrar para minha tia que ele não é quem ela pensa que ele é. Oxê, bichinho. Dá licença. Sim, mas quem é a senhora? Eu me chamo Rosa. Eu vim do Ceará, no vapor do Paquete do Norte. O senhor é dessa casa? Sim. Então o senhor conhece meu homem, né? Homem? É a senhora. O senhor Ambrose Nunes. Ambrose? Me conte melhor, senhor ministro. Eu tinha lá meus 15 anos, aí ele foi morar lá na minha vizinhança. Aí eu via ele todo dia, né? Aí eu gostei dele, ele gostou de mim, mas não casou. Ah, e tem documentos que comprovem isso? Sim, tenho duas ainda. Eu vivia seis anos com aquele homem. Vivia muito bem, sabe? Mas aí ele foi para lá para investir os meus bens da minha manhinha. Mas aí eu fiquei sabendo que ele se casou com outra mulher. Aí eu vim aqui conferir, sabe? Mas tu não acha que é crime, não, casar com duas mulheres? A bigaminha é um grande crime. O código é bem claro. Então é verdade, reverendíssimo. Ele está casado com outra mulher? Os homens estão vindo. Nós estamos prontas. O que você está fazendo aqui? Cansei do convento, vim passear, você não está percebendo? Volte agora ou se não... Não, não, pode deixar eu voltar sim. Devo respeito ao meu tio, né? Que afinal se casou-se pela segunda vez com a minha tia. Ou melhor, se casou-se pela segunda vez. O que? Vamos embora, vamos embora. Por que? Por que? Nada, temos pressa. Então, eu vi por um instante meu marido também ouviu uma voz de uma mulher? É, era a voz da mulher de seu marido. Então é verdade. É verdade. Onde é que eu estou? Ah, meu irmão, aqui é um grato. O que é isso? O que é? O padre e os meirinhos vieram me procurar. Agora, não tem como escapar. Só... Só se... É, não. É. É, vou ter que mentir. São soldados que querem te prender a pedido do seu marido. O que? Como assim? Só tem um jeito de te salvar. Me fale! Você, você, quando me arrompe, põe na sua. Nossa! Vai, 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 não, 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 espera, espera. Vai, põe a minha bata, vai, vai. Essa foi de mestre. Agora é só esperar o plano dar certo. Quem é? Não serve de Deus. Ah, bem. Com licença, desculpa o incômodo, mas me permite perguntar de novo esse cara. Ele tá ali. Quem? Ele tá ali. Ele tá ali. Vem lá, vem. Não vou chamar ainda, mas você pega ele, tá? Não liga pra dar pra esse que ele falar, não, tá? Leve ele à força. Carlinhos, Carlinhos. Ele já foi embora? Vim. Ele já foi embora? Vai, vai. Leva, vai, leva ele embora. Sai, vai, vai. Sai, vai, vai. Leva, bora. Você vai. Agora. Vai. Você vai. Juca, fica aí na janela e me avisa quando seu t-shirt é chegando. Ele já está aí. Já? Verdade. E tá com pressa. Juca, vai embora. E eu ainda tô com essa roupa. Já sei o que eu vou fazer. Pronto. Elas estão tritinhas do seu empilhador. Não se tirem a minha falta. Agora, tenho que saber as coisas de qualquer mulher. Tenha a bondade de sair daí, por favor. Senhora, aceite o meu silêncio, que faria perceber que não quero mais nada, que não há mais nada entre nós. Mas o que é isso? Quer que eu chame ela? Ela quem? Sua primeira mulher, ué. Ou você nega essa certidão? O quê? Você não pode saber isso. Eu sou ruim nada. Ainda não, porque eu posso te salvar. O quê? Eu faço qualquer coisa. Por favor. Ah, é? Então eu não quero mais ser padre, nem o Juca. Eu quero vir casar com o Emílio e eu quero toda a minha herança. Tá, tá. Tudo o que você quiser. E agora, se você quiser te dar. Não. Por favor. O que está acontecendo? Tia. Carlinhos? Bem, eu decidi que Carlos e Juca não precisariam mais ir para o convento. E Carlos e Emílio poderiam se casar. O quê? Mas por que isso agora? Não, eu só vi o que eu tinha decidido e estava errado. Ok. O que você vai decidir, está decidido. E agora, para mostrar minha bondade, faço sessão de metade dos meus bens e te dou a escritura. E por que interesse eu faço essa escritura. E daqui 15 dias eu quero uma grande festa de casamento para Carlos e Emílio. Você está preso. Sai! 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 Mas o que é isso? Quando eu vim aqui para buscar Carlos e fui para o convento, eu fui enganado e levei uma mulher. Mulher? Que mulher? Mas decidimos que ele não vai mais para o convento. Depois vocês resolvam isso com o Dom Abade. A moça foi interrogada e falou que foi traída pelo Carlos e vestiu as roupas dele. Mas agora eu tenho que ir. Emílio, suba para o quarto. Agora somos só nós dois. Quem era aquela mulher que estava no quarto? Não sei. Quem era? Não sei. Ah, não. Então por que o seu espanto quando Carlos te levou lá? Meu espanto? Sim. A ponto de me deixar na igreja e vir embora apressado. Não minta. Tudo bem. Irei dizer. Eu amava aquela mulher no passado, mas agora eu te amo. Se eu pudesse acreditar. Por que você se espanta? Esse teu menino pertence. Quem é essa senhora? Eu sou sua primeira mulher. Sua primeira mulher? Aqui, tem uma outra que comprove isso. Quem diria. Depois de seis anos nós vamos encontrarmos de novo nessa situação. Estou com vontadas na cabeça. Parece que vou morrer. Para com isso, mãe. Quem resiste é uma senhora traída. Eu amava muito. Fique calma. Tudo vai melhorar. Ah, filha. Quando eu vi aquela mulher na minha frente, algo apareceu. Me dizia que eu ia ficar oito dias nessa cama. Ambrosa. Não creio que ele me convenceu a te fazer freia. José. Senhora. Leve essa carta ao convento e procure pelo Dom Abadge. Depressa. Sim, senhora. Filha, eu vou ficar melhor. Qualquer coisa eu te chamo. Quem é? Um servo de Deus. Sente-se. Veio a pedido do Dom Abadge? Sim. Eu vim falar sobre o aviso Carlos que voltou a fugir do convento. Sério? Para onde que ele foi? Não sabemos. Achamos que ele veio para cá. Posso lhe garantir que ele não apareceu. É que ele tem nos causados muitos problemas no convento. Então decidimos expulsá-lo. Mas antes queremos lhe dar uma lição. Ah, sim. Se for assim, vou avisá-lo imediatamente. Tudo bem. Obrigado. Com licença. Sente-se. Essa situação está muito difícil, né? Ambas casadas com o mesmo homem. Aquele desgraçado. Por causa dele minha mãe morreu. E eu atormentei meus filhos e ele me roubou. Temos que nos vingar dele. Quando nós nos casamos com ele, ninguém sabia que ele era um traidor infame. Nós vamos ficar de briga ou vamos nos unir? Senhora, nós não temos culpa de nada. Acho que o melhor a fazer é nos unirmos. É isso mesmo. Teu mandado de prisão. Tommy, olhe. Mas o que adianta? Ele está foragido? E ele estava aqui agora há pouco e não pude pegá-lo. O quê? Sério? Não acredito. E onde é que ele está agora? Andrósio! Tu está nos vigiando? Não, eu só quero escapar. Melhor agora. Me dê. Deixa eu mostrar. Sabe o que é isso, Andrósio? Mandado de prisão. Foge agora, meu filho. Já volto. Rosinha. Agora que estamos sozinhos, eu te peço, por favor, minhas unhas secaparam. Eu te peço. Mas tu é um ser vergonha. Tu ainda faz promessa pra mim? Tô na área. Caralha. Ser vergonha. Já pedi peço. Você vai morrer agora. Eu morrei. Vamos morrer. Ok, já basta. Vamos chamar a oficina de justiça. Não quero parar, não. Pois vamos, então. Desgraçado. Carlinhos, mas ele é meu sobrinho. Espera o momento, senhores. Eu tenho aqui em mãos o mandado de prisão deste homem. Espera o momento. Na verdade, eu me arrependo de casar com duas mulheres. Se uma resolveu o problema, duas deram ainda mais. E eu tenho algo ao contrário. Carlos, foi do convento porque matou um padre. Eu sei. Eu tenho um mandado de prisão contra o Noviço. Mas Dom Abás decidiu que ele não precisa mais voltar para ela. E vocês, mulheres, aguardem a justiça. E vocês, dois, sejam felizes. Agora vamos levá-lo. Mulheres, vou dar um problema. Carlos, o que você tá fazendo aqui? Não é pra você estar no convento? Assim? Me dê agora sua certidão. Não. Por favor. Me dê essa certidão agora. Não. Por favor. O que está acontecendo? Tia? Carlinhos? Ah, meu. Você está preso. Não, saio. Sai, sai. Sim, tenho duas ainda, meu filho. Eu vivi seis anos com aquele homem. Eu vivia muito bem, sabe? Mas aí ele foi pra Montevideo pra cuidar dos meus bens e da minha manhinha, sabe? Aí eu já vivi seis anos com ele. Eu já estava até desenganada quando o sujeito me disse que meu marido tinha vivido... Porque eu me perdi no... Segundo. Esse homem me pertence. Quem é essa senhora? Eu sou a primeira mulher desse senhor Ambrósio aí. Sua? Com licença. Sente-se. Essa nossa situação é muito estranha, né? Ambas casadas... Com licença. Sente-se. Essa nossa situação é muito difícil, né? Ambas casadas com o mesmo homem. Sozinha. Agora somos sozinhos? Por favor, me ajuda a escapar. Eu te prometo. Promessas suas. Canária. Ser vergonha. Canária. Desgraçado. Ai, ele tá me chutando. Doeu. Calma aí. Volta. Ai, ele me chutou, velho. É que ele tem nos causados muitos problemas no convento. Então decidimos expulsá-lo. Mas antes queremos lhe dar uma lição. Ah, sim. Se for por isso, eu vou fazer ele novo. Tudo bem, obrigado. Na verdade, eu me arrependo de casar com duas mulheres. Se uma resolveu o problema, duas deram ainda mais. E eu tenho algo ao contrário. Carlos foi do convento porque matou um padre. Eu sei. Eu tenho uma andada de prisão contra o novício. Mas o Dom Abás decidiu que ele não precisa mais voltar para lá. Obrigado. Imagina. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Legenda Adriana Zanotto